são da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa surgiu na passagem do povo de Israel para sair do Egito, e no último dia, comemorou-se o fim da escravidão para a liberdade. A ressurreição é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e das promessas que o próprio Jesus fez durante sua vida terrestre. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo seria o início de uma vida nova, a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, a personalidade divina mais forte, a verdade absoluta, a fonte de toda sabedoria, poder e glória. A imagem de Deus mais próxima que conhecemos. Jesus Cristo deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a esperança de uma vida melhor, uma receita para nos libertarmos dos sofrimentos e das maldades praticadas. Sendo assim, sempre temos a oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas e estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores, de sairmos do cativeiro. Para Jesus onde você for você tem que deixar um rastro de transformação. Que possamos aproveitar mais essa Páscoa para meditarmos na importância de tudo o que estamos vendo na Terra nestes últimos dois mil anos. A profecia mais conhecida de Isaías sobre o Messias está no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9.6 O nome hebraico Emmanuel, que significa, Deus está conosco, descreve bem o papel de Jesus como Messias. A sua vinda à Terra e as coisas que ele realizou provaram que Deus está com os seus adoradores. Lucas 2.27 Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, já as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9,25 Citaremos agora trechos da resposta de Meishu Sama sobre o tema. Publicado em Registros de Conversas Orais, é de 3, de 9 de abril de 1949. Traduzido pela equipe de ensai. O Messias e a descida das nuvens. Pergunta No Novo Testamento está a passagem, Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, Tu disseste, de não obstante, eu vos digo. Depois vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Nesta passagem, acredito que cada frase que Jesus diz tem um significado importante. Por favor, me explique esta passagem. Respostas Meishu Sama Bem, o sumo sacerdote pergunta se você é filho de Deus. E Jesus diz, é exatamente como você diz. De agora em diante, todos vocês. O texto da Bíblia não é claro. A passagem pode ser tomada de duas maneiras. A Bíblia foi escrita pelos discípulos de Jesus em hebraico, que foi traduzida para o inglês e depois para o japonês, por isso provavelmente há lugares onde a tradução não está completa. A pessoa que te controla, está à direita, então a próxima é a que está à esquerda, portanto o primeiro O da esquerda, depois disso a próxima pessoa de controle total é a Lua, atividade feminina. A pessoa de controle total que é Jesus quem está à direita. Jesus descendo em uma nuvem é a descida do Messias. O mundo está rapidamente se tornando um, na medida em que existe até uma proposta para uma federação mundial. Feliz Páscoa a todos! Olá, amigos! Olha, estamos na Páscoa. Novamente na Páscoa. Não sabemos mais o que é Natal, Ano Novo, Páscoa, porque passa muito rápido. E é isso que eu quero conversar com vocês. Vocês já pararam para pensar que todos os anos nós passamos pela Páscoa, mas será que nós alcançamos? Quem de nós já alcançou esse verdadeiro sentimento do almoço de Páscoa, unirmos nossos familiares? Por isso, hoje, eu gostaria de trazer o que nós podemos fazer para vivermos uma verdadeira Páscoa, com paz, serenidade. Porque, como contam todas as histórias, que Deus criou um plano perfeito para que nós fôssemos felizes. E uma coisa seria a vinda de Jesus, porque Jesus Cristo trouxe o verdadeiro mandamento da vontade de Deus para nós. todos sabemos qual é o maior mandamento. E Deus aceita nossas ofertas com muito amor. senão nós amarmos os nossos irmãos verdadeiramente como a nós mesmos. porque a ressurreição nos pede nada mais, nada menos do que cumprirmos o verdadeiro mandamento de amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E foi preciso toda essa história para nos ensinar. Mas o que fazemos? Continuamos igual a Abel e Caim. E por quê? E por quê? Que nós mesmos sabendo da importância dos mandamentos de Jesus, não conseguimos alcançar. porque quando chega em nós os nossos inimigos que na verdade não seriam inimigos seriam instrumentos e nós conseguimos e nós conseguimos amar os nossos inimigos? Será? Porque nós falamos o tempo todo que amamos a Deus nas orações e achamos de verdade que amamos a Deus. Mas quando não amamos nossos irmãos estamos fazendo exatamente ao contrário. Porque Jesus nos provou e ressuscitou para nos ensinar tão independente de qual religião nós professarmos. Será que nós aprendemos com a Páscoa para estarmos unidos todos neste verdadeiro amor de Jesus Cristo? Então eu desejo de coração que essa Páscoa seja muito especial e consciente para todos nós. Porque se nós não aprendermos de nada adianta festejarmos gente não existe nenhuma validade em nós comemorarmos a Páscoa se não for com este verdadeiro sentimento festas porque o que significa a festa de Páscoa judaica porque ela é inicial depois que vem a Páscoa do cristianismo porque ela está mais ligada à lei de Moisés que é onde tem referências sobre a festa de Páscoa e nessa perspectiva histórica existe ainda muitas controvérsias mas sobre essa origem no judaísmo seria a libertação dos filhos de Israel do Egito então tem até a imagem do cordeiro e depois posteriormente que teria as festas cristãs o que que é festa cristã nessa tradição nos evangelhos Jesus de Nazaré ele morreu no primeiro século próximo a essas festas de Páscoa mas então a mensagem cristã se tornou ao longo da história do cristianismo que seria quando os cristãos celebravam a morte e a ressurreição mas aqui no Brasil nós comemoramos mais no Natal só que o Natal veio muito posterior a principal festa que seria de Páscoa porque trazia a mensagem principal do cristianismo então de fato foi a festa mais importante então as diferenças entre a Pás judaica e a cristã a judaica celebra a libertação e no cristianismo é para os cristãos um objetivo para a salvação e ao meu ver esta salvação só pode ser alcançada através deste maior ensinamento de Jesus então vamos celebrar a Páscoa com esse sentimento de que precisamos alcançarmos então feliz Páscoa e páscoa páscoa a de que O que é isso?